Fala pessoal, sou Henrique Master e você está no canal IncaGeral E agora eu trouxe aqui para vocês o jogo Among Us Que provavelmente todo mundo deve conhecer Mas mesmo assim, eu quis gravar O jogo começa em inglês, então você tem que vir aqui nessa engrenagem Dados e escolher português E aqui no caso eu tirei música também Tá aqui o joystick, eu vou ficar com o joystick mesmo Pra ser que o joystick de jogo é horrível Aqui você tem o local, onde você tem que criar a sala Eu não sei como que joga local Ah não, mas tem a pergunta aqui, né Pelo Wi-Fi, enfim Tem como jogar, tem as perguntas, só Mas é que eu não sei essas opções aqui embaixo Ah, tradutores Estatísticas Dinheiro Acho que eu não tenho dinheiro Isso diz que está carregando, mas não carrega E aqui deve ser novidades Rodos atualizados, dia 25 do 11 Então tá, vamos jogar Tem a partida livre Uma partida livre é horrível Eles não Ou assim, criar sala Encontrar sala Ou jogar em sala privada Que é a melhor opção Esse jogo aqui em sala pública Não deve ser uma boa ideia Mas vamos jogar, né Sempre acho que eu não estou gravando Caramba, eu pus encontrar sala Caramba, vamos entrar na sala do Naruto Ixi, a sala está cheia Sofia Tem nesse I Eduardo Brenna Por que eles colocam o nome? Vamos entrar aqui na Brenda Na verdade é a Brenda Caramba, já encheu? Esses que tem... Vamos entrar aqui no Neto Netoso Mas é só quatro pessoas? Pô, aí não dá não Tem que ser... Gabi, pronto Funciona Olha isso Encheu a sala Eu queria trocar meu nome 187 o ping Oi Ah, eles conversam Será que isso é dividido por... Dividido por países? Caramba Ah, não Ah, nem, gente Olha isso Está ultra rápido Para que isso? Olha isso Eu mal consigo me mancher Olha isso Tem aqui Eu vou mostrar como que joga, né Não é para mim jogar de verdade Aqui mostra o mapa Onde tem, assim Incune amarelo Eu morri Não tem problema, não Deixa eu ver Esse zinco em amarelo É onde tem tarefa Para você fazer Mas colocou rápido demais Eu não consigo Controlar o meu personagem Posso conversar no chat? E morreu Deixa eu ver se eu posso conversar E morreu Pode conversar Ah, caramba Eu não quero ficar aqui Vendo isso, não Vou ter que ver Eu não tenho o que fazer Vai, gente Eu só tenho Dez minutos Para gravar vídeo Caramba Os caras escolhem um Para crucificar Crucificar E é isso aí mesmo E eu acho que foi Nem lembro Quem me matou Foi o verde mesmo Não sei Tchau, Regina É, a gente ganhou Nem deu tempo Deu Nossa, o Ping Olha isso Eu não consigo Controlar meu personagem Senão Seus idiota Olha isso Customize Eu quero mudar meu nome Traje, partida Eu esqueci de ver Onde que troca o nome Dizem que esse jogo Também é muito leve Ó, eu tenho aqui Aperta não Esse jogo na verdade Nem tem segredo Vamos passar o cartão Show Nossa, esse jogo é igualzinho No PC Incrível Olha lá Colocaram muito rápido Nossa, para que isso Olha isso Ah, eu tenho que ver a conversa Vou mandar um Irineu É até divertido Mas tem que ter um pouco de Ah, sim Como é que eu volto? Eu volto em quem? 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 Gente, em quem que você está votando? Era o verde claro, né? Eu não vi nada Mas vou votar no verde claro também Não, o verde claro já foi Não vou votar nela, não Vou votar no verde escuro Olha isso Eu nem sei E estou Estou votando em qualquer um Vai, gente Votei no verde escuro Já foi a Regina uma vez Vai ser a Regina de novo Ai, ai, ai Agora eu sei Porque o pessoal fica doido com isso Chutou a verde claro E nem era ela Ela já tinha sido E não tem como ser Impostor duas vezes em seguida, não Ah, cheguei aqui Nossa, muito difícil Ó, é o verde escuro Deixa eu abrir o mapa Ah, tem Tem uma aqui É o Bento Vou falar que é o Bento Na verdade nem dá pra saber, mano Mas eu acho que é o verde escuro Porque ele estava vindo atrás de mim E eu já tinha terminado Ah, apesar que as tasks Não, não é As tasks são É universal pra todo mundo? Ó, coloquei o marrom Vou confiar nele Espero que ele não esteja mentindo Ah, pensei Ué, ah, pensei que tinha chutado Era mesmo Ai, que fofo E chutamos a verde Tadinha a Regina Ela já tinha sido Impostora uma vez Não tinha porque Seria lá Não, o vídeo Tá grande Não deu pra eu não fazer nada Eu vou sair, gente Esse joguinho é bom Interessante Bom, se você não conhecia Eu vou deixar o link Dele aí na descrição Pra você baixar E passar raiva Jogando esse jogo Ou não, né É isso aí Deixa um like Se você gostou Comenta Se tiver alguma dúvida Apesar que eu não Eu não sei jogar também Esse jogo E é isso Valeu, falou Tchau Tchau